Senhor Presidente, colegas vereadores, vereadora Rosemary, apoiadores da casa, a Dirce, é bom falar o nome da Dirce enquanto ela está aqui conosco, os assessores parlamentares, o João, a Letícia, o Renan também está ali, o Ivazinho, já que estamos citando o Márcio Rehame, o Luiz Henrique, o JB Cardoso, o JP News, os internautas, todos que nos acompanham, boa noite, obrigado pela presença. A gente tem que falar de coisas boas, a gente tem que buscar as coisas boas que acontecem, porque afinal de contas, infelizmente, as coisas não tão boas parece que tem mais destaque do que as coisas boas. Então eu vou começar falando de coisas boas, de alegria, porque em meio a tanta bagunça, tanta coisa feia, tanta politicagem, tantos boatos, mentiras, distorções, O vereador Renato, que me antecedeu, falou em gabinete pugilista do povo, é bom que a gente fale que é uma alegria ver resultados, e que nós estamos trabalhando, em meio a toda essa coisa, nós trabalhamos, e nós estamos para trabalhar. E começando pelo assunto que a vereadora Rose também abordou aqui, a questão da delegacia de pronto atendimento, vereadora Rose, isto para nós é uma vitória tremenda, para o município de Montenegro, o município, na verdade, os cidadãos montenegrinos, Eu tenho certeza que, por conta das suas vidas privadas, enfim, desconhecem até o momento, de fato, a importância dessa DPPA para o município de Montenegro. E a luta que foi para a gente conseguir trazer, isto parece que é de agora, parece que, com todo o mérito que o delegado Paim tem nisto, parece que é algo que, com a vinda do delegado Paim, então, caiu de paraquedas. Não é verdade. Isso tem uma história que vem lá do delegado Volnei ainda. Quando era o delegado Volnei, Marcelo, lá atrás, né, essa luta para a implantação do posto da mulher, a luta pelo avanço ali na delegacia atual, Aí vem o delegado agora, Marcelo, né, Marcelo Farias, até perdi, voltei lá para o Volnei, enfim, mas a gente sabe quem é quem, né, e também as mulheres que trabalharam ali, E aí, com a vinda do Paim, então, isto intensificou e a DPPA está aí, né, a Câmara de Vereadores, isso é importante dizer, muito mais do que os boatos que estão circulando, do que os pugilismos apócrifos que andam por aí, né, mais importante são esses resultados, presidente, sabe, porque nós estamos aqui para apresentar resultados para a comunidade. A discussão política a gente faz também, né, agora, são 150 mil reais que saem da Câmara de Vereadores para uma boa causa, para trazer proteção para a comunidade montenegrina. A mesma Câmara que foi criticada ali atrás por implementar aqui na casa um plano de carreira adequado para os seus funcionários, hoje, contempla o município com 150 mil reais para a instalação da DPPA. Isto é uma coisa boa. Outra notícia boa, outra alegria, foi quando o secretário de Educação falou para nós ali, vereador Ari, que bom que o senhor está aqui, hoje, semana passada o senhor não estava, estava ainda se recuperando da cirurgia, que bom que o senhor está, né, o secretário João falando que, então, o déficit da educação infantil, tão falado por mim, também aqui, da tribuna, reduziu em 50%, nós hoje temos um déficit de 250 crianças, então, aguardando vaga na educação infantil. É o suficiente? Não, não é o suficiente. É o adequado? Não, não é o adequado. Mas nós avançamos, avançamos. Isso é importante. E aí nós não podemos esquecer, eu penso que a comunidade não esquece, eu penso que a mídia, os meios de comunicação não esquecem da nossa luta aqui nesta casa pela abertura da Escola Eama Ramos de Moraes, pelas quatro salas da Escola Esperança, que ainda não estão prontas, mas estão em vias de, né, então, isso nos dá uma alegria, vereador Renato, nos dá uma alegria em saber que em meio a todo esse tumulto politiqueiro, porque isso não é política, a boa política não é isso, eu chamo isso de politicagem, né, afora toda politicagem que Montenegro está mergulhada, né, existe trabalho, muito trabalho, trabalho competente, trabalho eficiente, que dá resultado. Isso é muito importante. Também aqui, parabenizar, de alguma forma, a administração, pelos resultados aí que o vereador Ari trouxe, é a questão dos dois ônibus para a Secretaria da Saúde, que também, claro, a gente precisa fazer o corte, né, e usar talvez as palavras do líder de bancada, que não está aqui, o vereador Roberto, que diria o seguinte, já não era sem tempo, não é mais que a obrigação da administração fazer isto, mas o importante é que está aí. Antes não estava, agora está. Isso que é importante, a comunidade está sendo contemplada. Com relação aos ônibus, vereador Ari, eu confesso que fiquei um pouco confuso quanto à origem, se são aqueles ônibus que vêm do governo do Estado, se são com verbas do governo federal, ou são com recursos próprios, até depois gostaria que o senhor fizesse uma parte para me lembrar disto, mas com relação ao automóvel da, eu estou falando sério, do automóvel do Conselho Tutelar, esse eu tenho certeza, esse vem da Secretaria Nacional de Políticas Sociais, já cadastrado há um bom tempo ainda na gestão do Conselheiro Tutelar César Machado do Amaral, enquanto foi coordenador do Conselho, nós acompanhamos esse processo, inclusive no ano de 2012, 2013, não me lembro, quando estive em Brasília, estive com a ministra, então ministra Maria do Rosário, onde ela anunciou essa política para todo o Brasil de aparelhamento dos conselhos tutelares, computadores, mobiliário, automóvel, tudo aquilo que os conselhos precisassem. Então foi cadastrado isso lá em Brasília, e amanhã estaremos recebendo, que coisa boa, é uma caminhonete Spin da Chevrolet, com sete lugares, vinda do governo federal aqui para Montenegro, que coisa boa. Afora os pessimismos do meio econômico, porque os economistas, eles tratam só da economia, eles não são, assim, exímios gestores, exímios gestores. Quando os economistas falam de PIB, de percentual, e de não sei mais o que, eles tratam apenas do tema economia, eles não tratam de gestão, porque daí nós poderíamos falar de várias coisas aí, né, stroke holds, enfim, toda a questão da gestão como um todo, não só da economia, né. Então, o fato é que nunca, isso o governo Percival dizia, com todas as diferenças que tenho e tive com o governo Percival, o governo Percival reconhecia e dizia, e o Paulo também reconhece, que nunca teve tanta verba do governo federal aqui em município como com o governo Lula e com o governo Dilma. Então é isso que a gente tem que reconhecer, né. Que bom, então, que tem essas notícias boas. Com relação, eu preciso tocar um pouquinho na fala do Renato, do presidente, ele usou o termo gabinete pugilista do povo e diálogo, né. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, vereador Renato, porque, na verdade, o diálogo, ele tem a primazia. Nós somos dotados de racionalidade para dialogar, né. Mas também existem diferenças de conotações, por exemplo, quando acontece um crime, é um crime. Quando existe uma legítima defesa, é diferente. É diferente. Ou seja, o diálogo existe para se dialogar. Agora, quando precisar de legítima defesa, também nós temos que nos valer disto. Temos que nos valer disto. Por quê? Porque quando a irracionalidade toma conta e pode nos sufocar, se nós tivermos que nos defender, temos que nos defender. Fiquei surpreso com o afastamento do ex-vereador José Alfredo Schmitz, do PMDB. Para mim também é novidade, muitas novidades acontecendo, né. Mas creio ser, isto não ser boato, vindo da vossa pessoa, que é um líder lá do PMDB, enfim. É lamentável. É lamentável isso. Em conhecendo, sendo amigo, José Alfredo Schmitz, né. Tivemos tantas lutas juntos e tal. Mas José Alfredo Schmitz, uma figura que circulou ali pelo PDT, esteve no PTB, assumiu o mandato aqui pelo PPS, durante o mandato saiu, foi para o PMDB, ficou sem mandato, entrou com recurso, agora sai do PMDB. Isso acaba fragilizando um pouco a figura política, né. Isso não é saudável. E uma figura importante no cenário político, como José Alfredo Schmitz, né. A gente lamenta que aconteçam essas coisas, que tenham que acontecer essas coisas, para quê, né, Tietchan? Para quê? A troco de quê mesmo, né. Enfim. Dizer também, presidente, que o senhor cometeu, na sua fala, que foi perfeita, um pequeno equívoco. Quando da especulação da vinda da Ford para o Rio Grande do Sul, não havia um contrato. Não, não havia um contrato. Havia uma intenção. Havia uma intenção. Um contrato assinado, não havia. E aí, preciso falar também a respeito deste episódio, que está circulando, e todos perguntam, a respeito da extinção do PSOL, e da vinda dos integrantes do PSOL para o PT. Eu tenho me manifestado no sentido seguinte, bom, os problemas do PSOL têm que ser resolvidos lá no PSOL. Não tem que vir problema do PSOL para dentro do PT, que já tem os seus problemas. Como todos os partidos os têm. E tenho manifestado também que, de oficial, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Ainda agora, pela manhã, o secretário Juan estava aqui, por conta do evento que estava acontecendo aqui, conversamos um pouco, ele também riu muito da situação, porque nós não conversamos, ninguém conversou, sentou para conversar com a direção partidária. Então, quer dizer, são aquelas coisas que acontecem também no Facebook, que as pessoas falam aquilo que acham que devem falar, e bueno, né? Não precisaria nem manifestar isso, porque, aí, relembrando o saudoso colega brasileiro, a política é como uma nuvem. São tantos os atores que ontem estavam num partido, amanhã estão em outro, que isso é uma coisa comum dentro desse modo de fazer política. Mas, é importante referendar, aí sim, que, oficialmente, esta fusão de partidos, isso não aconteceu, isso não acontece. O que eu sei é, das minhas intervenções, das minhas convicções, do grupo com o qual eu dialogo, com o qual eu discuto, porque também não faço nada sozinho, do partido, o qual eu represento, e que, bueno, ações isoladas de alguns atores, inclusive do meu partido, isso sempre aconteceram, sempre vão acontecer, podem existir, mas algo dessa magnitude, todos sabemos que tem que passar por dentro da instância partidária, vai ter que acabar discutindo comigo também. Então, é bem assim, e mesmo que haja uma tentativa do chamado, aquele patrulhamento, essas coisas, bom, toda, é uma lei, da física, toda ação tem uma reação, quer dizer, vamos devagar com a dor, vamos devagar com a dor, e mesmo que viesse a acontecer, dos integrantes do PSOL vir para o PT, eles teriam obrigatoriamente que sair do governo, porque o PT tem duas resoluções, uma municipal e uma estadual, que neste momento, até findar o pleito eleitoral, não se entra e nem se sai em governo nenhum. Então, nós estamos tranquilos, isso não passa de um boato por enquanto, vamos ver os desdobramentos aí para frente, mas a nossa ação aqui na casa não muda, continua exatamente igual como sempre foi. Muito obrigado a todos.